Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom molecada, hoje eu tô trazendo aqui um videozinho de Doutor Mundo pra vocês na Jungle. Eu vou tá deixando as nossas talentos no começo do vídeo como sempre. A build completa vai tá na descrição, demorou? E manos, hoje é dia do mundo, leque. Hoje nós vamos jogar aqui de Doutor Mundo pra vocês, demorou? Cara, eu vou sinalizar que eu vou começar aqui na parte das Aquaminas, demorou? E vamos que vamos. O que acontece, pessoal, é que vocês estão me pedindo demais uma gameplay de Sejuane ultimamente. Porém, meus amiguinhos, eu não tenho a foca em Sejuane, cara. Eu tô guardando IP porque eu quero... Digamos que eu tenho planos aí com esses IP que eu tô guardando, tá ligado? Eu gastei ainda uma parte, eu quero tentar terminar de comprar todos os campeões também. Até o final da season faltam acho que sete, mas... Enfim, né, porque realmente eu nunca... Como eu gosto de dizer, mano, eu nunca tive interesse em si, tá ligado? Em ter todos os champions e agora eu quero ter, moleque. Mas enfim, e a Sejuane de momento não é uma campeã que eu vou tá querendo comprar. Só que o que acontece, meu amiguinho? Então, né, tipo, querendo, digamos que, deixar o pessoal aí feliz, mano. Porque, porra, pra querer me ver jogar com tanque, moleque, tem que ser muito desgraçado, né, cara? Porque os meus tanques, mano, eles são muito cansados. Então, eu resolvi trazer um videozinho de Doutor Mundo pra vocês. Porque assim como a Sejuane, o Doutor Mundo é um champion que eu não sei jogar, moleque. E nós vamos ganhar esse joguinho, tá ligado? Nós vamos ganhar esse joguinho porque nós é Deus, mano. Nós é God, filho. Esse mundo aqui, caras, o campeão em si, Doutor Mundo, ele tá forte pra caralho. Pra falar bem a real pra vocês, tipo, tudo que eu jogo tá forte se você parar pra pensar, tá ligado? Porque é doideira, cara. Doutor Mundo é um champion muito quebrado, tá ligado? Tipo, ele é mongoloide, digamos assim. Tá, mano? Ele é full mongoloide esse boneco aqui. Mas tranquilo. Isso eu vou demonstrar pra vocês ainda ao decorrer da gameplay, demorou? Não vou tá utilizando meu W aqui, mano. Eu tenho que recuperar uma vidinha aqui ainda. Senão, complica demais pra mim aqui fazer a jungle, cara. Mas tranquilo. O Doutor Mundo, cara, ele é um campeão full tankão, tá ligado? Tipo, full escravão. Só que, meus amiguinhos, só que esse champion, ele tem que dar dano, tá ligado? O meu Doutor Mundo tem que dar dano. É simples assim, mano. E vamos que vamos, cara. O maluco já levou ali, cara, na abessa, fi. Não gostou muito não, hein, cara. Vou deixar agora meu Wzinho aqui ativo pra gente fazer os campos mais rápidos. E vamos que vamos, cara. Ezia que vai aumentar nosso dano. Detalhe aqui, galera. O E do Doutor Mundo, cara, é uma das skills mais roubadas que eu já vi no meu game, cara. Tipo, no LoL de forma geral. Porque, tipo, eu tenho 77 de AD. Aí eu dou o meu E, moleque. Eu vou pra 120, tá ligado? Isso é um bagulho muito foda do Doutor Mundo, cara. Tipo, o fato de você ganhar um AD massivo, digamos assim, né, cara? Um AD monstrão. Não é todo champion que faz isso, meio óbvio. Mas de boa. E detalhe que eles tinham um Hakam, mano. Eles trocaram aqui. De boa. Ok, nosso Qzinho acutelado, né, mano? Pra quem ainda não sabe. Qzinho, pá. Você chega a estar com acutelado no maluco. O maluco chora. Bem tranquilo também. E vamos que vamos, meu amigo. Vamos que vamos. Lembrando que essa daqui é a primeira partida na minha vida que eu tô jogando de mundo, cara. Só pra vocês terem uma noção, cara. Então, vamos ver como é que eu vou me sair, né? Mas tudo bem, cara. Tranquilo. Eu vou aproveitar pra dar um alt-tab aqui, mano. Isso que eu tô fazendo umas paradas aqui hoje, leque. Aí, tá ligado? Tô precisando fazer uns negócios aqui, mas de boa. Sinceramente, clã. Eu não sei o que, digamos que é válido, opar, pra esse championzinho aqui. Cara, por que o maluco deu esse flash, tá ligado? What the fuck, mano? Que flash é esse, meu parceiro? Que flash é esse, meu parceiro? Mas de boa. Eu, sinceramente, como eu tava falando, não sei o que que é válido, digamos assim, o papo do Dr. Mundo no quesito da jungle. Eu gostaria muito de ir talpando ou o Qzinho ou o W. Só que, mano, o meu E é muito absurdo também, tá ligado? Tipo, ele dá muito dano, então é doideira demais, maluco. Mas tranquilo. Por questão de dano, tá ligado? Tipo, clear wave, pá. E, obviamente, pra combar com o meu item da jungle, que vai ser o item de tank, eu vou optar aqui pelo loop no Wzinho mesmo. Demorou, cara? Mas tranquilo, cara. Tranquilo, tranquilo. Bom, vamos lá, cara. Comprar nosso itemzinho aqui de tank. Eu poderia começar até com isso daqui, mas, tá ligado? Não vai valer tanto a pena. Eu poderia esperar os 25 de gold aqui. É isso que eu vou fazer, cara. Pra ter um pouco mais de vida, ficar mais suave, pá. E vamos aqui, vamos, mano. O Ezenda tá level 3, mano. Diferenciado isso aí. Ele já tem uma kill, então. Sei lá, mano. Deveria estar com mais nível o monstrinho ali, cara. Mas tranquilo. Vamos que vamos. E esse caçadinho aqui, meu mano? Eu tenho que dar um jeito de ajudar ele também, cara. Ele tá sendo estompado ali no early game. Mas de boa, né, cara? A Anya é uma campeã sem escape. Talvez dê pra gente dar uns gankzinhos muito loucos com ela. Quer dizer, com ela não. Com o Dr. Mundo, só que em cima dela. Tranquilo. Vocês podem ver, cara, aqui. Tipo, a rotação do Ezreal é full gank, tá ligado? O maluco só ganka o jogo inteiro. Literalmente. Gankou mid, foi pro top, gankou top. Desceu pro mid, gankou mid. Foi pro bot, gankou bot, tá ligado? O que acontece quando os caras fazem esse tipo de rotação? Geralmente os caras não limpam muito a jungle, tá ligado? Ele tá level 5 esse puto. Por isso que ele não tá upando. Tá level 4, eu tô level 5. No caso, ele tá com 5 de farm. Se eu falei que ele tava level 5, eu buguei aqui. Mas enfim. Aí o que acontece, meu amiguinho? Nós vamos ter umas junglezinhas muito loucas pra gente tá fazendo aqui no jogo, tá ligado? E obviamente a gente vai tá aproveitando, cara. Jungle de graça, Alec. Isso é louco, mano. Mas ok. Vamos desligar o nosso foguinho aqui. Lembrando que o mundo, galera, ele não tem barra de energia humana, ok? Ele é simplesmente a questão de, tá ligado? Perder um pouco de vida atacando as skills. Mas o Dr. Mundo é monstro, cara. É monstro, mano. Desligar aqui o foguinho de novo. Demorou, mano. Mundo, ir pra onde quer. Meu amigo. Ô, meu parceiro. Beleza, cara. Meu Deus, mano. Que ódio, cara. Sempre que eu jogo com um tanque, nego não me dá follow-up, mano. Você me passa esse mira aqui pra cá também, vacilão. Você me passa esse mira pra cá, Alec. Eu odeio isso, cara. Quando eu jogo com um tanque, mano. O nego não me dá follow-up, filho. E aí eu só choro, tá ligado? É triste isso, cara, dos tanques. Porque, tipo, mano, era uma kill muito free aqui, velho. Mas simplesmente o GP não tava muito afim, né, velho? Tudo bem, cara. Tudo bem. A gente tem que respeitar o cara também. Beleza. Comprei meu primeiro itemzinho aqui. Itemzinho já de tanque da Jungle. No caso, não comprei meu primeiro item fechado. Mas agora eu tenho já a brasa, pelo menos. Que vai me dar um potencial de dano e tanque aí aumentado. Mas tranquilo, Lecote. Tranquilo. Vamos ver como é que eu vou me sair com esse mundão aqui na selva, moleque. Gameplay vai ser muito louco, cara. Tô falando, cara. Esse campeão aqui é muito brabo, filho. É muito brabo. Agora, como eu falei, mano. Com o meu W maximizado, né. Tipo, como eu tô maximizando, no caso, upando o meu Wzinho. Eu acabo combando ele com o meu item da Jungle. Então, traduzindo, eu limpo a Jungle mais rápido ainda, tá ligado? Tipo, cê é louco, mano. Muito monstro. Mas ok. Pessoal do bot ali sendo levemente estompado. Meu mid também não tá com nenhuma vantagem em relação à lane. O que me preocupa bastante. Opa, o bot ainda deu bom. Ô, senhor. Você vai deixar ele te fazer essas porra aí mesmo, mano? Ok. Tá com cutelada no cara, mano? Que? Mano, a cutelada do todo mundo é muito foda, cara. E o pior, galera, é que tipo, eu utilizei meio que a minha ult mais na questão de desespero, tá ligado? De tentar ajudar o cara pra ele não morrer. Só pra ganhar o coisinha mesmo, mano. Aquela curinha, caso, tá ligado? Se eu precisar. Mas a minha ultimate foi muito fake, cara. Não valeu, tipo, a pena de nada, mano. Mas ok, né, cara? A vida tem dessas, mano. A vida tem dessas. Enquanto isso, Dr. Ezreal ali, cara. Level 5 como, mano? Full Cry, mano. Beleza, vamo que vamo. E aí, cara. Olha só como a gente chupa com esse champion também, caras. Mano, o Dr. Mundo é muito louco, cara. Sério. O Dr. Mundo é muito louco, mano. Mas tranquilo. E vamo que vamo, cara. Esse cutelo aqui, filho, vai ser um bagulho monstro. Olha só, ele gastou tudo. Ok, mano. Então beleza. Então já sabemos aí onde é que a gente tem que gankar obrigatoriamente, né, mano? Oferecer aqui o buff do bloco pro nosso coleguinha. E vamo que vamo, mano. Ei, meu cu. Ei, meu cu do céu. Aí eu esqueci o item da jungle, mano. Caramba, eu vou acabar pegando isso. Não. Eu nem sei, inclusive, se eu consigo pegar, tá ligado? Acho que ele vai ficar com um de vida sempre. Que merda, mano. Tá triste aqui, véi. Sei lá, mano. Esse bot, cara... Tipo, o primeiro ganho que eles levaram do Ezreal, pra falar bem a real, foi nada a ver. Mas esse daqui superou, mano. Porque o maluco veio, tipo, tá ligado? Mó quietinho e tal, e gankou, mano. Sei lá. Falta um pouquinho de atenção pros malucos. Só que eu também tenho que dar um jeito de gankar os caras, tá ligado? Mas tranquilo. Eu já tenho gold pra comprar meu itemzinho. Tô feliz por isso. Ok. Mundo ir pra onde quer, beleza. Mundo achar você frutinha, Leicote. Ok. Enquanto isso, meu parceiro. Nós vai fazendo o quê, mano? Nós vai fazendo a limpa na jungle 2Z, né, mano? Nós vai fazendo a limpa na jungle 2Z. E meu português tá bonito, que esse nóis vai, né? Mas, enfim, caras. Dá um upzinho agora no nosso quê, beleza? Pra aumentar o potencial de gank aí também. De alguma forma, cara, eu vou ter que gankar muito o pessoal do bot. Isso aí, tipo, já é fato. Então, meu amiguinho. Comprar uma bota vai ser bom. Afinal, o Hakan e o Zaya são dois campeões que tem muito escape, tá ligado? Conseguem sair muito de boa e tal. Mas antes, acho que eu ainda vou ali naquele mid, hein? Naquele mid, não. Naquele top. Ou talvez no mid. Como eu falei, a Any é uma campeã sem escape, então... Se pá, dá até pra gankar, mano. Vamos ver aqui como é que vai ser a situação. De momento, eu vou me encaminhar pro top. Mas, de boa. Tipo, o top deles, cara, é tipo aquele tipo de jogador, mano, que... Cê é louco? Caraca, mano, olha isso. É aquele tipo de jogador, mano, que... Tá ligado? Só curte e pra cima. Meu Deus do céu, mano. Ah, você vai fugir de um Doutor Mundo, sim. Desliga aqui o Wzinho. Ih, 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 ih. Cutelada, fi. Cutelada da braba, mano. Vraulisson. Que? Minha cutelada não dá muito dano, meio óbvio. Mas tudo bem, cara. A gente tirou tudo ali do EZ também. Eu quis tentar deixar aqui o ali pro... Pro... Pro amiguinho, mano, desligando o W. Mas tranquilo. No final, não sei se ficou pra ele, não sei se ficou pra mim. De boa, cara. Vamos que vamos. A gente continua aqui com o nosso Doutor Mundo com, mano. Como eu falei, eu quero fazer um Doutor Mundo que tenha dano. Entende? Tipo, não, óbvio não que eu vou fazer AD pra ele. Mas eu quero que seja um Doutor Mundo que cause um pouquinho no jogo também. Eu já abri dois níveis de vantagem, galera, em relação ao Ezreal. Então, traduzindo. O cara tá gankando pra caralho. Ele tá jogando bem, né? Tipo, 2x0 barra 1. Só que, meu amiguinho, eu não tô perdoando, né, cara? Eu tô upando aqui, eu tô ficando tanque. E o cara que se cuide, mano. O cara que se cuide. Porque eu já tô nível 9, mano. Três níveis de vantagem, hein? Enquanto isso, vai rolar um homenzinho aqui do caçadinho, mano. Caramba, mano. Como foi da hora dos dois, hein? Vamos ver se vai dar certo. É, não vamos ver, não. Calma aí. Vamos primeiro iniciar o campo aqui. Tá, esse dive aí foi... Né, mano? Bem nada a ver, mas de boa. Dá o quezinho aqui. Mordida. Ou cabeçada, nem sei o que ele faz direito. De boa. Finalizar aqui o campo. Ok. Tô com uma boa vida. O cara tem que tomar muito cuidado com o Ezreal, cara. Olha só. Ele continua no nível 6. Show de bola. Eu tenho que tomar cuidado, no caso, com a ult dele. Mas de boa. Ok. Próximo item que eu vou fazer, cara. Sinceramente, eu acho que vai ser uma armadura de espinhos ou um defunto. O defunto eu acho que ia ser até melhor, porque ele comba com a minha velocidade de movimento. Tá ligado? Tipo, eu vou correr pra caramba. De boa. Vamos tentar fazer isso aí, cara. O warning dos caras tá 0-2. O mid dele 0-1. E o bot dos caras já morreu 4 vezes. Minha situação do meu time, no caso. Top morreu uma vez. E bot morreram 4 também. Bacana, cara. Bacana, bacana, bacana. Tacar o QZ aqui. Cutelada muito louca. E vamos que vamos, mano. Então sim, tá, mano? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Essa daqui é a primeira partida da minha vida. De Dr. Mundo, tá, cara? Tipo, literalmente. Eu nunca joguei com ele, cara. Só agora. Só hoje. Mas tranquilo. Vamos ver se o cara vai guardar aqui do lado, mano. A gente espera um pouquinho. Botelada. Deixar o QZ aqui pro EZ. EZ não, né? Nossa, mano. Pro GP, velho. De boa. Matamos o Lecote de novo. Tranquilo. E os caras foram ultrahardar a Force Tower lá no mid mesmo. E aí, seu puto. E aí, seu puto. Ah, tomar no teu cu também, rapaz. Ok, mano. Solamos o cara muito de boa. Tranquilo. Ok, mano. Fora que levaram outra torre, né, cara? E o meu bot como, mano? Na Disney, velho. Caralho, mano. Venço a FDP. Beleza. Nice. Aí o time tá como já, cara? Diz aí pra mim. Aí o time tá como? Ai, mano. Eu pego cada time, cara. Que dá vontade, né, mano? Meu Deus do céu, velho. É foda. Mas, enfim. O pessoal do bot vacilou, né, cara? Os caras levaram duas torres aqui. Meu bot fuma a Disney, mano. Enfim, velho. Aí o maluco já começa. GG a DC. Puta que pariu, hein, mano? Aí vocês já sabem que fim que isso leva, né, mano? Ai, meu parceiro. De boa. Fazer o quê, né, cara? Eu não tenho nem pink aqui no bagulho. Cara, por que diabos a Jinx tá subindo, cara? Olha esse maluco jogando, meu parceiro. Tipo, eu dei uma fodendo o carro de dragão e o maluco tá subindo, tá ligado? Ai, mano. Sem nex, sem clã. Mas de boa. Vamos que vamos, cara. Com o caçadinho aqui a gente também consegue fazer. Só que eu queria muito a Jinx, mano, porque eu não tenho isso daqui, velho. Tá ligado? É, tipo, perigoso fazer a cal, mano. Vamos aí. Ok, deu pra gente pegar tranquilo. Show. Comprar meu... Comprar não, né? Fazer o bagulhinho aqui. Beleza. Dá uma subida aqui, meu parceiro. Lezinho monstro. Ok, sai de perto de novo. Mesmo esquema. O pessoal do meu bot agora foi lá pro top. Os caras tão querendo rotacionar com GP, mano. Sério? Tipo, isso meio que teria que ser ao contrário, né? Mas tudo bem. Eu vou segurar esse bot aqui agora, mano. Aproveitar, né? Ok. Ah, você tá me zoando que você vai vir aqui, né, meu parceiro? Eu também tô querendo fazer a brincadeira aqui, Lec. Desculpa, amiguinho. Eu também tô querendo fazer a brincadeira aqui, mano. Se os malucos vão tudo lá pra aquele top, a gente tem que avançar esse daqui agora, mano. A todo custo, tá ligado? Talvez o maluco fica puto comigo. Mas isso aqui vai ser bom pro time, mano. Tem que tirar esses caras. Olha só, eles tão tudo mid top. Bacana. Não tem pink aqui. Show. Logo, logo eles devem vir pra cá também. E aí o mid vai ficar um pouco mais livre. Olha só, chegou um Orn aqui. Pô, será que esses caras vão fazer rotação... Meu amigo. Eles vão fazer rotação inversa agora, cara? Eu tô jogando CBLOL aqui, não sei. Trocaram o bot com o top. É isso mesmo? Ok. De boaça. Matamos o cara de novo, mano. Dá pra gente dar uma focada muito hard nesse maluco, cara. Que tá muito de boa, cara. Tá muito de boa focar esse cara. Ok. Vamos continuar aqui, cara. Nosso objetivo aqui vai ser levar essa torre. E eu sou, tipo, bem tanquezinho já, cara. Dá pra resistir pelo menos um pouquinho. Nessas condições aqui. Leva na besta, fi. Meu amigo, mas aí tu tá muito louco também, né, meu parça? Aí tu tá muito louco também. Beleza, cara. Tamo segurando os caras aqui nesse bote, mano. Ah, vai levar na besta tu também, rapaz. Aqui tem pra todo mundo, amigão. Ok, tentar deixar o farmzinho pro cara aqui, mano. Ou talvez não, né, mano. Whatever. Eu vou lá comprar meu itemzinho já, cara. Esse 2x2 dificilmente a gente vai ganhar. Eu acho. Sei lá, os dois estão nível 11. A gente tem muito mais nível que os caras. Só que é um duo, mano. Tá ligado? Já bate aquele respeito pelos caras. De boa. Meu Deus do céu, olha isso. Nossa, ele deu o da... Que, mano. Por que que você fez isso, cara? Ele deu o W dele pro lado, clã. Que porra é essa, mano? Tudo bem. Acroda o mundo. Pois é, né? Acroda o mundo, filho. Realmente, o mundo aqui é o problema, filho. Tá fazendo merda pra caralho esse menino. E a gente me escroto, Izzy. Tá. E aí, meu parceiro? Ok. Soladinho, filho. Demorou. Tacar os cutelinhas aqui. De boa. Setivar nosso W. Enquanto isso, meu GP foi solado também. Cara, o pior é isso, né, cara? Tipo, quando você joga com um tanque... Né? Tipo, você tanca. Meio óbvio. Você não dá dano. Não que, tipo, o tanque não dê dano em si, mas... Porra, mano. Meu time não tá ajudando muito. Tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer, meu. O time não tá ajudando muito. Mas tranquilo. Por ser um gameplay, mano, com um campeão diferenciado, acho que vale a pena. Pelo menos é o que eu espero. Porra, tu tá querendo pegar esse bagulho aqui também, meu parceiro? Vai... Meu Deus do céu, mano. Sim, aí o cara me volta. Ah, então eu pego mesmo. O cara veio aqui e voltou. Beleza. Tudo bem. Aí o GP já retruca os caras no chat também. Aí já começa aquela briga de novo. Enfim, mano. O de sempre, vamos dizer assim, cara. O de sempre. Tranquilo. Nossa, mano, eu tô muito forte, velho. Tô nível 13 no game, caras. Tipo, eu posso até apontar meu erro aqui pra vocês, né? Porque, óbvio, eu não tô aqui, tipo... Ah, não. Vamos culpar agora o meu time, tá ligado? Não. Eu também tenho que apontar os meus erros dentro do game, mano. A principal função, cara, tipo, de erro que eu cometi... Tipo, apesar de ter um early game muito bom, eu tendo um campeão bom pra gank, tipo o Dr. Mundo, cara, eu fiquei muito na jungle. O que aconteceu? Ezreal, que é um campeão, tá ligado? Que, tipo, nesse meta ele tá realmente pra chegar na jungle e gankar e, tá ligado? Acabar com o early game. Ele aproveitou o early game dele enquanto eu fiquei farmando. Tudo bem, agora eu tô gigante pra caramba em relação a nível, tá ligado? E aí, seu vacilão, cara. Tirar um x1 aqui, meu parceiro. Tirar um x1 aqui, ó. Bem suave aqui, meu parceiro. Soladinho BR, mano. Nem brinca, filho. Nem brinca. Mas de boa. Então, cara, o que aconteceu? O Ezreal acabou aproveitando muito o early game dele, tá ligado? E eu acabei, tipo, pegando o potencial do meu campeão pra farmar jungle. O que aconteceu? Eu fiquei forte, eu cresci, né? Eu tô com três níveis em relação ao Ezreal. Isso é algo absurdo, tá ligado? Eu tô muito forte em relação a ele, óbvio. Então, tipo, nesse papel aí, nesse quesito, eu abri uma boa vantagem e tal. Devo fazer uma boa roleplay. Mas, enfim, amiguinhos. Enfim. Meu, cara, o que que tu fez com esse shield, amigão? Ah, meu parceiro. Aí, aí eu vou falar pra vocês que os caras estão muito na Disney, velho. Ok. Mundo ir pra lá. Exatamente, filho. Mundo vem pra cá. Vamos lá, filho. De boa. Tem um dragão nascendo aqui, cara. Eu gostaria muito que o meu time ajudasse, mas de boa. Olha os caras com essa ward aqui. De boa, mano. De boa, de boa, de boa. Eu tenho que dar um jeito de deixar mais as kills pro meu time também, cara. Isso, obviamente, vai ajudar pra caramba. Ô, meu amigo. Calma aí, leque. Calma aí, filho. Não dá essa cala agora, não, mano. Sem smite é meio fudido. Caralho, os malucos nem ligam, tá ligado? Vamos, vamos, vamos. Tudo bem, então. Tacar um Qzinho aqui. De boa. Ok. Fechamos aqui o campo do dragão também. Mano, suave. O cara tá pegando ali o blue dele. Show. Enquanto isso, eu vou buildando o meu tanque, galera. Build a tanque com armadura, CDR, rejeito de vida com semblante. E é isso aí. Vem pro mundo. Vem pro mundo. Que, mano. Ele é muito engraçado, galera. Desculpa, velho. Mas é sério. Uma coisa que eu nunca comentei em game pra vocês, ou talvez eu já tenha comentado e eu não lembro, é que eu acho o mundo um dos campeões mais engraçados do game, mano. Porque ele é muito esquisito nas falas dele, mano. Mundo achar você frutinha, tá ligado? Mas de boa. Vamos que vamos. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse cuzão aqui, leque. Ah, mano. Eu errei o cutelo, clã. Esse daqui eu acertei. Só vamos, filho. Tem essa não, filho. Ah, mano. Ainda tô com a minha ult, leque. Deixa eu ser feliz, velho. Deixa eu ser feliz, cara. Mano, olha esses malucos pingando no bagulho, cara. Pelo amor de Deus, clã. Pelo amor de Deus. De boa. Eu quero fazer a minha jungle, cara. Pensei que ele ia fazer a minha jungle agora também. O caçadinho. Esse pau até ia deixar, né, cara? Porque eu tenho que deixar o cara forte. Mas de boa. Ok. Eu quero meu nível 14. E, obviamente, eu quero meu semblante. Pra gente começar a curar um pouco mais. Mano, engraçado, cara. É que o cara, velho. Esse cara aqui, ele reclama do time. Tá ligado? Mas o maluco tá fazendo split push de brown, viado. De brown, mano. Tipo, o que que é isso, tá ligado? Por quê, cara? Por quê? Tudo bem. E vamos, mais uma vez, fazer um round aqui pra assassinar as galinhas do maluco, leque. Leque, cara, eu sou ladrão de galinha, filho. Os fazendeiros aí da região que se cuidam, mano. Nossa, que merda. Mas ok, velho. Vamos que vão. Peguei nível 14 aqui. Eu tô tanque pra caramba. Mas eu preciso tankar mais. É basicamente isso. Olha isso aqui. Meu Deus, cara. A Zaya tava vindo ali, mano. E eu dei B. Olha ali ela. Dificilmente eu mato ela sozinha. Mas com o caçadinho, velho. É outro nível. Mas de boa. Vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. 4 barra 0 barra 3. Eu não participei tanto do jogo. Mas esse jogo também não teve muitas kills, né? Pra falar real. 14 kills em 23 minutos, mano. Algo de errado não está certo. Ah, mano. Que? Foda-se, filho. Olha esse bicho, cara. Eu ignoro os caras, mano. Eu só vou pra cima e mato, mano. Olha que loucura. De boa. Utilizar aqui o que eu tenho. Os caras estão dando caldo de barão agora. Fua aleatória também. Dá pra gente fazer, eu acho. O quê? Você quer roubar meu bichinho, rapaz? Eu, mas aí o braão fora também, velho. Não ajuda em muita coisa, né, velho? Cara, isso aqui vai dar muita merda, cara. Ah, agora continua, né, filho? Começou a merda. Agora vamos matar a merda até o final também, cara. Ah, tá, então. Então vamos, filho. Bate no tanque aqui, vai. Bate no tanque, monstro. Pima Master 2018, rapaz. Ah, pelo amor de Deus, mano. Isso aqui é Doutor Mundo, filho. Que é uma das maiores frontlines do joguinho, cara. Os malucos tão loucos, cara. E vocês podem ver, galera, que tipo, eu nem perdi vida. Eu levei muito dano, só que eu não perco vida, tá ligado? Por conta da Ultimate. Pra quem não sabe, o Ultimate do Doutor Mundo basicamente faz com que você regenere vida, tá ligado? Tipo, 1500 de vida, cara. Olha que bagulho absurdo. O maluco falou que vai um pro bot. Tá, já foi já, meu amigo. E aí, minha querida? Como é que vai ser a situação aqui, cara? Não vai ter situação não, já foi embora. De boa. Então, o que aconteceu, cara? O time dos malucos foi peitar, tá ligado? Logo, um dos maiores tanques do joguinho. Meu, aí... Aí eu aprendi a usar o Pinstoro bem, cara. Aí eu aprendi a usar bem esse Pinstoro, cara. De boa. Deixar aqui pro carinha aqui o buff, mano. Querendo ou não, eu sou tanque, né? Tipo, eu já tenho meio que um head automático no meio que ainda a jungle, cara. Aí o meu W, então... Isso é louco, facilita muito. Mas tranquilo. Tamo nível 15 aqui no joguinho. Tanque pra caramba. E agora, cara, acho que uma armadura de Spins vai ser a melhor opção, caras. Sério mesmo. Só que eu vou ter que... Hum... Não sei, cara. Eu buguei. Buguei, buguei, buguei. Eu ia falar que eu ia ter que comprar, tipo, dois desses, mas eu não tenho mais slot pra comprar. Sei lá, foi um bug. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Doutor Mundo Monstro, fi. Deixa eu dar um alt-tab aqui rapidão, mano. A FPS vai cair pra vocês. Aí, de boa. Já voltei. Tranquilo. Os caras tão dando uma rotação ali pro bot, mano. Diferenciada a rotação também. Detalhe que eu nem troquei esse bagulho, né, cara? O jogo inteiro. Opa, tem jungle aqui. Derruba também. Mano, tipo, esse is real, velho. Eu tirei do jogo só farmando a jungle, tá ligado? Literalmente. Por mais que o early game deles tenha sido mais ou menos bom até, né? Tipo, não vou falar que ele foi ruim, ele tava bem no comecinho. Tipo, sei lá, mano. Eu tirei tanto os minions dele, tipo, eu tô com 170 de farm, cara. Você sabe o que é ter 170 de farm, mano? É muita coisa, Lec. É muita coisa. Mas de boa. Qual foi, seu frutinha? E aí, meu parceiro? Ok, vamos puxar aqui, mano. Ô, meu amigo, vai com calma aí, mano. Você tá me machucando muito, velho. Ok, vamos que vamos. A gente continua aqui como, mano? Só pimbando. Né, tipo, eu sou tanque. Eu não deveria estar fazendo split push, mas como eu tenho esse bar aqui, velho... Pera, eu tô nem ligando, filho. Que maluco? Vem cá agora, filho. Pima, meu irmão. O que foi? Você vai vir aqui também? Então vem então, filho. Então vem. Então vem. Vem então, filho. Olha isso, cara. Eu falo, mano. Eu tô tankando todo mundo, cara. Nem ligo pro dano que eu levo das torres quando eu tô ultado, tá ligado? De boa demais, mano. Ok, desativa agora o nosso Wzinho aqui. O pessoal já levou tudo aqui, mano. Vamos pro top agora. Olá, amiguinhos. Venho hoje trazer para vocês mais um cutelo, filho. Cutelada na cara, maluco. Cutelada, mano. Vamos. Vamos, meu irmão. Ah, mano. O time dos malucos é muito escape, clã. Meu Deus do céu. Fudeu, fudeu, fudeu. Não, não fudeu, não. Que? O maluco tacou o unicórnio dele ali reto, mano. Que isso, cara. Tudo bem. Ih, vamos que vamos, maluco. Vamos que vamos. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu ia querer fazer um Doutor Mundo tank, tá ligado? E que tenha dano. Bom, eu consegui, leque. Eu consegui. E o pior é que no final eu posso falar pra vocês, cara. Eu tive uma boa participação até que sim, cara. 14 kills, tá ligado? Tipo, 14 participações pra um jogo de 22 kills, mano. Não é lá o fim do mundo também, né? Tipo, óbvio. Poderia ser muito melhor. Até porque eu sou um tank. Mas tudo bem. Pra um time que, tá ligado? Ficou pingando e xingando todo mundo e a todo momento, cara. A gente jogou muito bem. Tipo, no caso, a gente e o time. De boa. Usar um ezinho aqui de novo. Já causa aquele dano monstro também. E só vamos, maluco. Só vamos. Usar um ezinho aqui de novo. Beleza. Ok. E a gente tá como no up, mano. A gente tá monstro, cara. Sinalizar aqui o blue de novo pro caçadinho. Esse, tipo, é um dos problemas, cara. Que eu falei pra vocês que eu tenho com o Doutor Mundo. Né? Tudo bem. É a minha primeira partida na vida com ele. Depois eu até mostro pra vocês. Pô, certo? Vai querer pegar meu bicho, cara? Tudo bem. Depois, no final da partida, eu vou até mostrar. Tipo, eu não tenho nada de ponto demais de ler com ele. É a primeira partida na minha vida com o campeão. Tá ligado? Mas tranquilo. Ahn... Deixa eu ver, cara. Vou fazer um armog aqui agora, caras. Sério mesmo. Eu não tenho quase CDR nenhum. Seria legal a gente começar pelo item de CDR mesmo. É o que eu vou fazer. Bom, eu tenho 3 mil e pouco de vida, cara. Quase 4K já, galera. Olha isso, mano. Nível 16. Tipo, eu abri 4 níveis de vantagem em relação ao EZ. E o EZ, pelo que eu vi, ele tá jogando o jogo inteiro. Tipo, ele não saiu em nenhum momento. Não quitou, não ficou FK em nenhum momento. Pelo menos pelo que eu vi, não. Mas ok. Olha o unicórniozinho. Não é nem unicórnio. É cabrito, filho. Carneiro, sei lá, mano. Alguma coisa assim. Mas beleza. Vamos que vamos. E o detalhe, cara, é que eu tenho 28 de regen de vida, cara. Por segundo. Esse jogo já vai acabar aqui agora mesmo, mano. Eu já vou até utilizar a minha altzinha só pra bonito, mano. Só pra bonito. Cê é louco, cara. Tipo, meu regen tá 292 por segundo com a ult, cara. Tá ligado? Eu não morro, cara. É basicamente isso. Mas demorou, moleque. No final, a nossa gameplay de Dr. Mundo tá aí pra vocês. Como eu falei agora, mano, no finalzinho, eu vou mostrar aqui a questão de maestria e tudo mais, tá ligado? Vamos ver se eu consegui pelo menos um S-. Eu acho que não. Apesar do meu farm ter sido legal, eu não participei tanto do jogo. Ou, quer dizer, ao contrário. Ao contrário. Mas enfim. Vamos ver como é que vai ser a situação, cara. Minha honra nesse game, cara, vai ser pro GP, né? Porque querendo ou não, cara, o GP ele tava comigo, né? Tipo, lá na fase de rotas e tal. A gente trabalhou muito junto. E eu ganhei um baú, moleque. Olha só que delícia, cara. Eu ganhei um S jogando de mundo, cara. Que prazeroso. E olha aqui, clã, a prova, né? Que eu nunca joguei com ele, mano. A primeira vez que a barrinha começa a encher e maestria nível 1, né, cara? Mas tranquilo. Eu quero ver agora, galera, na questão de gráfico, mano. Oh yeah, clã. Oh yeah, mano. Eu consegui fazer o que eu queria, mano. Um campeão tanque que cause bastante dano na jungle. Então tá aí, né, cara? Eu fui o segundo top damage do meu time. Né, campeão. No caso, que causa dano no meu time. Isso foi muito bom, né? Por ser um tancão. E, mano, sem sombra de dúvidas, né, cara? Tipo, morrer não era uma opção pra mim, cara. Eu tava muito tanque no jogo, os caras não me davam dano direito. Então, tipo, se todo mundo me focava na teamfight, talvez eu morreria. Só que ia demorar muito, porque, porra, mano. 300 de vida por segundo recuperando na ult, cara. É muito monstro. Imagina, então, depois do warmog, tá ligado? O quinhentão, o cipá, mano. Então é muita loucura, tá? E eu vou aproveitar aqui com vocês, galera, nesse final de vídeo, pra abrir o baúzinho que eu consegui, né, cara? Afinal, eu sempre tenho chave, sempre tenho chave, mas baú não. Então a gente aproveita aqui, né? Se o jogo não quiser bugar, é claro. A gente aproveita... Meu amigo. Não acredito nisso, cara. Eu quero fazer algo legal, eu quero fazer algo divertido e a Riot não deixa. Porra, é sério, mano? Alô? Olha, ó. E eu não vou falar nada. Vocês me pedem? Opa! Vocês me pedem, eu vou falar sim. Que? Como assim, cara? Não dá pra abrir meu... Ah, mano, isso aqui tá bugado. Enfim, mano. Eu não vou me dar o luxo agora de... Ué? Ah, mano, sei lá, cara. Isso aqui tá tudo bugado, olha isso, mano. O que que tá acontecendo aqui, mano? Não sei. Eu tenho meu baúzinho aqui, eu tenho minha chave também. Mas não rolou, cara. Vou abrir o baú aqui. Aí, ó, clã. Enfim, não tá dando. Vocês sempre me pedem pra abrir os baú que eu ganho, cara. Mas quando eu quero abrir, não dá. Tá ligado? Desculpa. Mas enfim, cara. Em outro vídeo, eu vou ver se eu abro esse baúzinho aqui pra vocês. Beleza? Mas enfim, molecada. Nossa gameplay de Dr. Mundo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, comenta. E é nóis, manos. Obrigado pela atenção. E fui! E aí E aí E aí